Quais são os melhores produtos para ganhar dinheiro na Shopee, no Mercado Livre mesmo? Você que não tem dinheiro, será que dá para você ganhar dinheiro? Será que dropshipping é a melhor opção para você que está desempregado, não tem dinheiro nenhum? Quais produtos vender? Produtos de casa, cozinha, o que é melhor vender para ganhar dinheiro através da internet, vendendo nos marketplaces como Shopee e Mercado Livre? É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui neste vídeo de hoje. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que eu postar aqui neste canal. Se você quiser conhecer também a nossa escola, link na descrição e no primeiro comentário clubesuameta.com.br, lá eu te ensino do zero, tudo o que eu faço para ganhar dinheiro através da internet. Dito isso, bora para o vídeo. Uma das dúvidas mais comuns de quem está começando agora é saber qual é o melhor nicho. Muita gente me procura, Rodrigo, eu estou desempregado, estou sem dinheiro, qual é o melhor produto para eu vender por dropshipping na Shopee e no Mercado Livre? A resposta é nenhum. Por que nenhum? Porque se você está desempregado, está sem dinheiro, tem vários tipos de desempregado, né pessoal? Então tem pessoas que estão desempregadas, talvez por opção, porque está estudando ou quer mudar de área, alguma coisa assim. Outros estão desempregados, mas tem dinheiro guardado, um bom capital. E outros estão desempregados vendendo almoço para pagar janta, como eu já falei aqui várias vezes aqui neste canal. Se essa é a sua situação, você está desempregado e sem dinheiro, dropshipping não é para você no momento. Nem dropshipping, nem muito menos trabalhar com produtos aí à pronta entrega. Por quê? Quando você vende produtos no Mercado Livre, por exemplo, ou na Shopee, seja por dropshipping, você acabou de vender, por exemplo, esse mini liquidificador portátil aqui. Você acabou de fazer essa venda lá. Então você precisa do dinheiro para comprar esse produto lá no fornecedor. Se esse produto custa, quem sabe, lá no fornecedor, sei lá, R$20, você precisa desses R$20 para comprar lá do fornecedor. Se você vende dois produtos desses, você precisa de R$40 para comprar esse produto lá no fornecedor. Sem isso, o produto não é enviado. Então, se você não tem dinheiro nenhum, não é recomendado você, claro, trabalhar com dropshipping. Não é recomendado você trabalhar com produtos físicos, em Marketplace, Shopee e Mercado Livre. Muito guru não fala isso para você, mas é importante você saber isso daí. Então a melhor coisa para você, quem sabe, é trabalhar como afiliado, afiliado do Mercado Livre, afiliado da Shopee, afiliado de produtos digitais, que dá ainda para você vender sem precisar ter estoque. Ou também, eu vou te mostrar aqui uma outra opção, que é o quê? Vendendo produtos assim, digitais, no Mercado Livre. Produtos que não são proibidos, não tem uma proibição para vender esse tipo de produto aqui. R$59,99, essa logotipo aqui, esse logotipo, melhor dizendo. E você cria isso aqui lá no Canva, por exemplo. Já mostrei isso aqui várias vezes. Você pode simplesmente acessar o Canva e olha só, você consegue criar essas logotipos assim, essas logomarcas assim que as pessoas estão buscando. Isso aqui eu criei agora aqui. Então você está vendo aqui, por exemplo, esse aqui é de pizzaria. Aqui você vê também, é de pizzaria, mas é de um outro formato. Então dá para você simplesmente vem aqui, você seleciona, vem aqui na opção de design, por exemplo. E aqui em design você digita o tipo de logotipo que o seu cliente deseja. Se é uma pizzaria, por exemplo, tem vários formatos aqui. Você vai editando a fumacinha aqui, por exemplo. É só você digitar aqui na caixa de pesquisa aqui também. E colocar aqui fumaça. Vai aparecer aqui vários tipos aqui de fumaça, por exemplo. Enfim, então você colocando aqui, na verdade aqui em elementos, você vem aqui e coloca aqui sombra. Então isso aqui foi a sombra que eu coloquei. Se você colocar aqui fumaça, vai aparecer também assim. Só você clicar, arrastar aí com o botão direito, botão esquerdo do mouse e tal. Você consegue editar e criar logomarcas aqui. Então se você está desempregado, é uma das melhores formas de você ganhar dinheiro. Por exemplo aqui, se a gente pegar aqui a calculadora e fizer aqui uma conta rápida, por exemplo, R$59,99, R$59,99, menos aí 16%. A gente precisa descontar também a tarifa fixa aí de R$6, vai dar algo em torno de R$44. Tem ali mais de mil vendas. Se a gente fizer aqui vezes mil vendas, olha só quanto que esse vendedor aqui ganhou. Mais de R$44 mil vendendo o logotipo aqui no Mercado Livre. Esse site que eu mostrei aqui é o Canva. Então você pode acessar o Canva aí depois. Você vai na tela inicial e vai digitar aqui em cima logomarcas, por exemplo, logotipo e vai aparecer várias prontas aqui. Isso é uma opção para você que não tem dinheiro para ter produto físico, nem para trabalhar por dropshipping. É uma das opções aí que você tem. São tipos de produtos aí que você pode vender aqui no Mercado Livre sem precisar necessariamente ter estoque. Como planilhas assim, por exemplo. Isso aqui é uma planilha de controle financeiro. Se você não sabe como criar uma planilha, vai lá no Google, comprar planilha por encomenda. Você paga uma vez para uma pessoa, um especialista, criar uma planilha para você. E você consegue vender aqui no Mercado Livre sem ter problema com direito autoral, esse tipo de coisa. Mais de 100 vendas aqui vendendo por R$29,99. É uma das formas aí também de produtos digitais aí que você pode vender. Uma outra forma também, muita gente despreza isso daqui, mas dá para ganhar uma rendinha extra. Por exemplo, aqui certidão de nascimento para pet R$29,90. Você vê aqui mais de 100 vendas. Isso você cria no Canva também. Se a gente pegar aqui R$29,90, a gente desconta aqui, por exemplo, menos 16% da tarifa e do premium, no caso. Menos aqui os R$6,00 da tarifa fixa. Sobra aqui algo em torno de R$19,00, a gente fizer aqui vezes 100 vendas. Olha só, R$1.911,00 é uma renda extra. Esse vendedor aqui, ele vende vários produtos assim, produtos do vendedor, a certidão de nascimento aí para o pet. Você acessando aqui o mesmo site, que é o Canva, canva.com, colocando aqui na caixa de busca certidão de nascimento pet, vai aparecer aqui vários modelos aqui prontos que você pode simplesmente criar aqui. Você vai clicar, quando abrir aqui, você vem aqui personalizar esse modelo e você vai editar. Quando o cliente compra lá no Mercado Livre, depois ele te chama no privado e fala, aqui está a foto aqui do meu pet, pode ser um gato, cachorro, etc. Você vai colocar a foto aqui, vai colocar aqui os dados, a espécie, você vai colocar ali o sexo, do animal, a raça, cor, peso, estado, nome, todas as informações aqui. Aqui você pode colocar, por exemplo, a assinatura do guardião. É algo, obviamente, sem valor jurídico, que fala, se não me engano, não tem valor, é algo sentimental. Então as pessoas compram isso também no Mercado Livre. Conforme você pode ver, esse vendedor aqui, ele vende aqui, documento, RG, pet, cachorro, gato, papagaio, enfim. Isso aqui tudo é criado aqui também no Canva. Só você acessar aqui, canva.com, e você consegue. Por exemplo, RG para pet, por exemplo. E você vai procurar aqui, tem várias opções ali, conforme você pode ver aqui, o cliente vai te mandar a foto e assim vai. Então ao invés de você se iludir, você que está desesperado, você que não tem dinheiro nenhum e querer meter as caras a fazer dropshipping, escuta o que eu estou te falando. Se você está nessa situação, dropshipping não é para você no momento. Não estou desanimando você. Estou sendo sincero e honesto aqui com você. Agora para você que de fato tem dinheiro para ter estoque ou para trabalhar por dropshipping, quais são aí os melhores produtos? O primeiro tipo de produto aí, claro, que eu recomendo, são eletrônicos confiáveis. Eletrônicos confiáveis são aqueles tipos de eletrônico que não fica dando problema toda hora. Tem alguns tipos de eletrônicos que são péssimos. E como que você descobre isso? Fazendo uma pesquisa no próprio Mercado Livre, nas avaliações. Você vai lá, quando você escolhe ali um produto, você vai verificar ali as avaliações do vendedor, dos compradores, melhor dizendo. Então você vem aqui, você vai analisar o que as pessoas estão falando daquele produto. Se a avaliação é boa, numa nota aí até 5. Essa aqui, por exemplo, 4.9 é razoável. E você vai fazer aí uma pesquisa, vendo o que as pessoas estão falando. Tem alguns tipos de eletrônico que você acessando aqui o Mercado Livre, a Shopee também, você vai ver que tem muitas reclamações. Então você deve fugir desse tipo de produto. Agora tem eletrônicos que realmente vale a pena. Então tem vários tipos de eletrônico. Eletrônico é um nicho muito amplo, ele subdivide, né? Mas eletrônico é uma das melhores opções de vendas aí na internet. Vai ter defeito? Vai ter problema? Vai. Mas na quantidade que você vai vendendo, se não for um eletrônico de péssima qualidade, dá pra você ganhar muito dinheiro. Uma terceira opção, considerando a primeira aí que eu falei de produto digital, essa seria a terceira opção, são produtos de cozinha. Produtos de cozinha, ele também subdivide em vários nichos. Pode ser, por exemplo, desde uma frigideira antiaderente dessas aqui, por exemplo. Pode ser qualquer outro produto aí relacionado à cozinha, desde um ralador multifuncional, um afiador de faca, né? Amolador de faca, enfim. Produtos de cozinha, a gente fala cozinha, mas geralmente não é só cozinha, é casa e cozinha. Produtos que englobam esse nicho aí é um dos melhores nichos pra você trabalhar. É particularmente o meu nicho preferido. A maioria dos produtos que a gente tem no nosso estoque são produtos de casa e cozinha, porque são produtos que dificilmente dá defeito, dificilmente dá troca, devolução. Então pode ser ralador, pode ser frigideira, pode ser produtos aí, facas, talheres, enfim. Tudo relacionado à casa e cozinha vende bastante. Principalmente, claro, produtos diferenciados. Um ralador multifuncional com seis lâminas, por exemplo. Um jogo de faca diferenciado, né? Uma chaleira, enfim. Alguma coisa diferente, principalmente, da maioria ali. Um filtro coador de inox, por exemplo. Hoje em dia, isso não é tão diferente assim, mas quando eu comecei a vender esse produto, tava bem no começo, vendi também através de landing page e tudo mais. Então produtos de casa, cozinha, é uma das melhores opções. Tanto pra você que vai vender no Mercado Livre, na Shopee, loja virtual. É uma excelente escolha também. O quarto nicho seria o nicho de pet. Pet é um nicho que cresce muito no Brasil. Você viu ali, inclusive, tem pessoas comprando certidão de nascimento pra pet. Carteirinha de vacina também ali no Mercado Livre pra pet. Em PDF, você vai mandar por PDF. Às vezes também o cliente já recebe assim. Ou você imprime num papel especial e manda ali pro cliente. Mas falando de produtos pra pet, pode ser desde uma escova, por exemplo, de escovar o dente ali do cachorro. Um mordedor, como a gente tem aqui no nosso estoque também. Nós não somos fornecedores, tá, pessoal? Muita gente me pergunta isso também. Mas produtos relacionados aí a pet. Brinquedos, coleiras, tapete higiênico, enfim. Qualquer tipo de produto aí relacionado a pet, principalmente cachorro, gato, né? São produtos que vendem muito bem também. O ano inteiro isso vende. Cada vez mais, né? Cada vez mais pessoas têm pet no Brasil. E estão em buscas, né? Ponto de brinquedo, escovas de dente ali pro pet, né? Por exemplo, isso aqui é uma escova de dente pra pet, né? Ele é um mordedor, né? Que é uma espécie de brinquedo pro pet. Então, o cachorro ele segura, põe as patas aqui, fica mordendo. Põe aqui a pastinha, né? E automaticamente, quando ele vai brincando, também ele vai escovando o próprio dente dele, no caso aqui, né? Então, é um produto que vende bastante. Tem no Mercado Livre, na Shopee também. É um excelente nicho pra você atuar. O quinto nicho seria o nicho de informática. É um nicho amplo também e com uma procura gigante. Quando a gente fala nesse nicho aí de informática, pode ser desde mouse, teclado, teclado gamer, mouse gamer também. Suporte pra apoiar, por exemplo, o notebook, né? Aquele suporte que deixa, assim, o notebook mais alto. Tem, enfim, são vários produtos que tem. Não dá tempo de falar um por um aqui. Mas tudo relacionado aí à informática, que subdivide também em alguns nichos, né? A gente pode também um pouquinho mais à frente aí também, né? Como, por exemplo, o ring light. Pessoal que usa muito pra youtuber. Tem crescido muito também o número de youtubers no Brasil. Então, esse nicho de informática engloba tudo isso também. Microfones, microfones de lapela, microfone sem fio, microfone com fio também. Tripé de mesa pra apoiar o celular, a câmera. Tripé pra câmera também. Esse nicho, assim, né? Que aí, como eu falei, né? É um nicho, assim, de eletrônico que subdivide, né? É um nicho, é um subnicho, digamos assim, do nicho de eletrônico. Então, produtos de informática são produtos que vendem muito durante o ano inteiro. Se você procurar produtos também de qualidade, você consegue aí um resultado excelente vendendo produtos assim. O sexto nicho seria nichos modinhas. O que é o nicho modinha? Isso aí é pra você que vai precisar ficar antenado nas redes sociais, principalmente TikTok, Instagram. Porque lá nessas redes sociais surgem muitas modinhas. Ah, um short específico pra academia que as blogueirinhas estão utilizando. Aí esses vídeos começam a viralizar, né? E as pessoas vão para o Mercado Livre, pra Shopee, pra procurar aquele short lá da blogueira que falou que é pra academia, levanta o bumbum, enfim, esse tipo de coisa. Então, se você ficar ligado nisso, você vai ver. Como, por exemplo, aquele pop, né? Aquele pop it lá que as pessoas ficam brincando ali, que é o anti-estresse e tal, começou a viralizar isso nas redes sociais, TikTok principalmente. Então, se você ficar ligado no que tá acontecendo lá, você consegue pegar também aí, de repente, esse boom de vendas aí que tem de determinados produtos. Às vezes você acessa lá o site do seu fornecedor e o seu fornecedor tem ali alguns produtos e você nem sabe. Você olha assim e fala, ah, isso aqui acho que nem vende, nem nada. Mas talvez é porque você não está antenado naquilo que está acontecendo. Talvez você não goste de TikTok, não gosta de Instagram, mas você que tem um negócio pela internet ou pretende criar, é importante você ficar ligado no que tá acontecendo. Não gosta do TikTok? Fica ligado pelo menos no Instagram. Uma coisa ou outra você precisa ficar ligado pra saber o que tá acontecendo. Não precisa se expor, cria lá um perfil sem foto, uma foto aleatória lá, qualquer coisa, né? Uma logo, quem sabe? Pra você ficar ligado, você ver o que as pessoas estão falando ali, compartilhando nesse segmento, assim, de compras. Vai lá, segue a Shopee, segue o Mercado Livre, segue o AliExpress. Nessas redes aí você vai ver as novidades que vão chegando. Geralmente o que chega lá de novidade, por exemplo, no AliExpress, ali na Shopee, esses produtos logo, logo eles estarão em boa parte dos fornecedores. Quem começa a vender primeiro, obviamente, vai sair na frente. Então você pode começar a vender um produto, quem sabe hoje ainda não viralizou tanto, e chegar o momento de você começar a ter muitos pedidos, e aí o seu anúncio já vai estar ranqueado lá no Mercado Livre, na Shopee, nas primeiras posições. Existem outros nichos também que dá pra você ganhar dinheiro, mas eu separei aqui esses nichos aqui, esses cinco nichos, na verdade, que são os melhores nichos aí pra você que está começando, começar a ganhar dinheiro sem ter grandes problemas. Eu não recomendo o iniciante começar vendendo celular, começar vendendo caixas de som na JBL, produtos mais caros. Eu sempre recomendo o iniciante começar com produtos mais baratos, que possibilitem ele escalar o volume de vendas sem precisar de tanto investimento assim. Então você pode vender um produto desse aqui, por exemplo, que vende muito bem também, né? Faz parte do nicho de eletrônico, por exemplo, isso daqui vende muito bem. Eu poderia falar aqui do nicho de fitness também, que é um excelente nicho também pra você estar começando, mas o nicho de fitness, comparado a esses outros nichos que eu falei, tem poucas opções, comparado a esses outros aqui. Tem bastante opções? Tem. Mas esses outros nichos têm muito mais opções. Então você que está começando agora, você não fica preso a um determinado nicho, apenas ali a um número limitado de produtos. Depois que você já estiver ganhando dinheiro com esses nichos, aí sim você pode explorar outros nichos aí também, fitness, roupas, se você se interessar por esse nicho também, e aí tem nichos aí diversos. Na mesma conta na Shopee e também na mesma conta no Mercado Livre, você pode vender vários tipos de produtos. Não é igual uma loja virtual, por exemplo, quando a gente começa a vender ali produtos, é melhor ser uma loja virtual mais nichada. Já em Marketplace, você pode vender desde um mini liquidificador desse, você pode vender um produto de pet, você pode vender um tênis, um chinelo, qualquer outra coisa, sem nenhum problema. Você quer aprender a vender pela internet, não sabe por onde começar, está cansado de tanta gente ensinando o que não sabe, quer fazer parte da nossa comunidade? Lá dentro eu ensino do zero tudo o que eu faço para ganhar dinheiro através da internet. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.